Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe WSports dá um show de transmissão e informação. Rádio WSports. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade e tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, meus amigos do esporte. Olá, fã do futebol. Um grande abraço a você. Sexta-feira e sexta-feira, onde o futebol já começou a andar no estado de São Paulo. Já tem time da Série A1 treinando, hoje saem os resultados dos testes de Covid-19 no Botafogo Futebol Clube. E já vai voltar a treinar no dia 1 de julho. E a CBF emitiu um comunicado ontem que não dá mais para esperar o término do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro vão andar juntos. Vai ser um pouquinho apertado, mas não vai ter outro jeito. Portanto, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista vão andar juntos a partir de 15 de agosto, meados do mês de agosto. Bom, porque a gente já termina esse histórico de Campeonato Paulista. E bom, porque também a gente já vai ter de volta aí, se Deus quiser, a Série A3, a Série A2 e, por que não dizer, a Copa Paulista. Programa de hoje, pra lá de especial. Eu, particularmente, acho ele um profissional fantástico, muito sério, muito correto. A gente sempre falou no nome dele aqui em Ribeirão Preto. E ele, que bom que está hoje com a gente, tocando o Comercial Futebol Clube. Eu já estou na ponta da linha com o professor Fael Júnior. Fael, um grande abraço pra você. Bom dia. É um prazer tê-lo com a gente aqui, viu, Fael? Grande abraço. Peraí que a gente tá... Agora deixa eu... É, deixa eu trazer aqui o Fael. Aí. Você me ouve agora, né, Fael? Agora tá bom. Agora tá bom. Agora... Bom, que prazerzão ter você com a gente aqui, hein? Bom dia, bom dia, Rochinha. Bom dia a vocês da rádio. Bom dia aí, torcedor comercial. Pô, saudade aí já desse clima aí, né, saudade desse clima aí de competição, de cobrança, né? Tomara que tudo se resolva o mais rápido possível. Ah, pô. E você tá bem de saúde, né? Pô, graças a Deus. Hoje é bem, né, tranquilo. Né? Só esperando pra voltar, né? Esperando pra voltar e pra gente trabalhar. Mas muito bem de saúde, graças a Deus. E o que que você tá... Eu tô numa fase lá em casa, Fael, que eu tô narrando. O cachorro correndo na praça, a minha mulher lavando louça, ela vai pra pia, eu fico narrando. Meu filho vai abrir a geladeira. Eu tô narrando qualquer coisa. Eu tô com muita saudade de narrar. E você, tá fazendo o que aí nessa pandemia? Aqui a gente fica chupando o dedo, porque a gente fica vendo futebol alemão, futebol italiano, futebol inglês. Aí fica mexendo nas pedrinhas, vê o pessoal se movimentando pra voltar em outros estados, né? E nós ficamos aqui nessa expectativa, cara. Acompanhando noticiário todo dia, vendo jogo todo dia, ligado nas notícias que possam mudar a cada dia. A expectativa é grande, cara. A expectativa não é nem a palavra, é a ansiedade mesmo. A ansiedade de querer voltar logo, a trabalhar. Ninguém tá aguentando mais essa situação, não só no futebol, mas em outros segmentos também. Sei que a pandemia tá aí, sei que é grave, mas o trabalho, pra mim, ainda é melhor remédio. É, e assim, Fael, eu tenho uma visão bastante clara com relação ao futebol na pandemia. Eu já externei isso aqui várias vezes. Eu acho que está havendo um exagero ao se tratar de futebol. Não é possível que a gente já tenha shoppings que foram abertos, que já foram fechados. Todos os mercados estão abertos. Todas as lojas de colchões estão abertas. Todas as lojas de pneu estão abertas. Os motéis estão abertos. Quer dizer, eu acho que há, sinceramente, claro que a pandemia é uma tragédia para o Brasil. Mas estão pegando o futebol como um exemplo tolo. Porque se não, vejamos, quantas pessoas, quantos jogadores vão treinar no comercial, juntando com comissão técnica? Vão ter 30 pessoas no campo? 35 pessoas no campo? Gente, 35 pessoas têm qualquer supermercado de bairro nesse momento. Além do que, o jogador vai ser monitorado com termômetro todos os dias, oxigenação no sangue. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu gostaria muito de ouvir. Eu estou achando que há um exagero no trato com o futebol no Brasil. O que você pensa, Rafael? Rochinha, eu compartilho com você para ter uma ideia. Outros treinadores que eu dei conversado também, compartilho até amigos que eu tenho, conversamos muito sobre isso também. A gente se sente assim, é uma certa, não sei se é a palavra, perseguição. Porque não dá para entender. Aqui em São Paulo mesmo, onde eu moro, segunda-feira vai vir tudo. Comércio, bares, restaurantes, cabeleireiros, e aquilo. E quem entra, só é tirado a temperatura. O que existe, qualquer restaurante, qualquer mercado, só é tirado a sua temperatura. E no futebol, é seguido um protocolo super exigente. É tudo desinfetado, é tudo estrelizado. Jogadores levam o seu uniforme para lavar em casa. Treinos até individualizados, separados, treinos em grupos separados. Tem todo um protocolo. Se o jogador estiver com Covid, ou estiver testado positivo para Covid, ele é isolado, tanto ele como a família. E na rua a gente sai, a gente não sabe quem tem, quem não tem. Você entra em qualquer lugar, você vai no mercado, você vai na farmácia. E não tem nada disso. E o futebol, um protocolo exigente, se exige tanto. Hoje, nós estamos aí sem poder fazer o que nós gostamos, trabalhar e com segurança. Porque o trabalho é com segurança. O futebol, o futebol, o futebol, a verdadeira, é com segurança. Então, eu acho uma infigência muito grande do governo de Itália de São Paulo também, do governador, quanto da federação também e da CBF. Eu já poderia ter voltado a treinar há muito tempo. E tem mais um detalhe, né, Fael? Na verdade, quando a gente olha para os profissionais de mercado, sem ser aqueles que trabalham na saúde, com a saúde, o jogador de futebol talvez seja um dos profissionais que mais tenha plenitude em cuidado de saúde, né? Porque, pô, o jogador tem uma lesãozinha, já tem um médico. O jogador de futebol tem médico 24 horas do clube à disposição dele. 8 horas da noite, doutor, estou com uma dor de cabeça. Doutor, apareceu uma dor aqui. Se tem um profissional hoje no mercado que é muito bem cuidado e monitorado por médicos 24 horas, é um jogador de futebol bem diferente de tantas outras profissões, né, Fael? Eu cheguei a ouvir falar que não pode voltar a treinar, que o jogador pode contaminar a família. E, caraca, não dá para entender. O jogador, se ele estiver contaminado, mas se ele estiver com vírus, né, está positivo, a família toda vai saber. A família toda vai ficar também alerta, vai ficar todo isolamento. Quando você sai na lua, cara, você volta para casa, sem exame nenhum, sem teste nenhum, é o que você falou. Nós temos um acompanhamento, um esporte de alto nível, que eu considero o esporte profissional de alto nível, de alto rendimento, tem todo um acompanhamento médico, fisioterápico, né, tudo, tudo. Então, o lugar mais seguro hoje, o lugar mais seguro hoje é o campo de futebol, é a utilidade de futebol, onde você trabalha com o campo de futebol, no máximo aí cinco pessoas, colocando jogadores, comissão técnica, né, quem é grupo de risco nem vai trabalhar, não vai trabalhar, a gente fala no mesmo, o Renato Gaúcho, que agora não se apresentou, que é considerado grupo de risco. Então, quem for grupo de risco não se apresenta. Então, se você sai na lua, você vê grupo de risco andando para outro lugar, você vê senhores, senhoras, idosos, andando livremente, e futebol onde você se sente mais seguro, nós estamos, né, proibidos de trabalhar. Pael, aqui é o João Vítor, primeiramente um prazer falar com você mais uma vez, né, e obrigado por nos atender. Agora, falar um pouquinho da sua relação com o comercial, né, como é que tá o seu contrato que já se encerrou, você já manifestou a intenção de continuar com o clube, o clube da mesma maneira. Como é que tá essa parte? Vocês já fizeram um novo contrato, ainda não? Tá esperando a data da volta do futebol? Como é que tá essa relação, Pael? Bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Então, é, o convite diariamente, né, diariamente, não, se chama anualmente, né, com o diretor, ontem mesmo que eu conversei com o Zé Manuel, com a Demi, com o Japinha, com o Rangel, de planejamento, nós estamos planejando a volta, já já faz, vamos dizer assim, depois que começou a pandemia, já vamos aí pra 100 dias, há dois meses aí, nós estamos conversando, ah, volta o mês que vem, 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 sempre adianta, sempre adianta. Então, nós estamos conversando, sim, lógico, estamos sem contrato, mas a palavra é o que vale, os jogadores também, alguns terminaram o contrato, a diretoria também está conversando com os atletas, pra ter que fazer renovação, conversa com eles, o maior reforço nosso vai ser a renovação com esse grupo que está aí, esse vai ser o maior reforço, se tiver alguma perda, né, se tiver alguma, né, aí sim vamos entrar no mercado e procurar com atletas. Agora, não temos que entrar em desespero agora, e no mercado buscar atletas sem saber se os nossos vão renovar ou não. Então, tenho conversado assim, a tendência é, né, de manter o grupo, e a tendência é também que nós estamos, temos que conseguir melhor o trabalho. E chegou alguma proposta, Rafael, alguma proposta pra você? Claro, com o mercado, do jeito que está parado, né, houve especulações, mas nada concreto, até porque se não tem jogo, ninguém cai, né, não passa pra cair sem jogo. Então, é aquele negócio, né, futebol é uma guillotina, em passar tempo de futebol é uma guillotina, então ainda não voltou os questionados, não voltou os torneios, então não tem nada ainda, o mercado está parado, sem movimentação nenhuma, tanto para atleta, como também para treinador. Entendi. E, Fael, recentemente, um canal de Marília, né, o Renato Peixe, o técnico do São Bernardo, deu uma entrevista dizendo que tem a possibilidade da Série A2 e Série A3 voltarem aos treinos, essa inclusive é uma pergunta do Luiz César Morales, né, nosso comentarista, voltarem aos treinos na segunda semana de julho. Você tem essa informação? Chegou algo pra você? Como é que está sendo especulado aí entre vocês, treinadores e dirigentes? Chegou algo pra você em relação a isso, Fael? Essa informação ainda pra mim não chegou, né? Eu converso, como eu falei, com a diretoria, e a Série A1 voltando, agora, dia 1º de julho, já tem uma grande perspectiva de Série A2 e Série A3 também voltarem a treinar, pelo menos voltar a treinar. Então, é importante, muito importante, que a Série A1 volte, né, aos treinamentos, volte, que tenha uma data pra início do campeonato também, pra se terminar o campeonato da Série A1, porque aí já é o efeito dominói, vem Série A2, Série A3, e eu acho que a Série A2 e a Série A3 devem começar também na mesma época, né, no mesmo dia e na mesma data. Creio isso, creio eu, porque são clubes, né, o único grupo que tem Série C e Série D é o São Caetano e o São Bento, que é da Série A2. Na Série A3 não tem ninguém, que tem a sequência pela calendagem nacional. Então, é muito mais fácil você terminar, então, a Série A2 e Série A3, dando um conseguimento até, quem sabe, paralelamente a uma Copa Paulista, né, aos turnos aí, seja com os jogos até o final do ano. Tá bom, Fael, assim, a gente, eu já abri aqui a nossa entrevista, dizendo que a gente gosta muito do seu trabalho, e claro que por gostar muito do seu trabalho, a gente quer que você permaneça aqui pra levar o comercial pra Série A2. Tá tudo tranquilo, né, nós vamos ter o Fael aí pra treinar o comercial, se Deus quiser, até o acesso. Nós não corremos risco de te perder, não, né? Não, não, eu odeio, como eu falei, começou com a diretoria, tô com muita vontade, querendo muito, aquele sangue nos olhos, querer voltar logo a trabalhar. A campanha que nós estávamos fazendo, né, vamos dizer assim, empolgou o torcedor, o torcedor já tava voltando ao estádio, voltando ao campo, e levar o comercial à Série A2, né, vai ser também de valia, tanto para mim, para o meu currículo, para o comercial. Então, eu quero, assim, terminar a Série A3, e terminar com o acesso, quem sabe, dar prosseguimento a uma Copa Paulista, quem sabe, dar prosseguimento a uma vaga numa Série B do brasileiro, a um Copa do Brasil. Porque, aqui, fiquei tão, assim, apaixonado pela cidade e pelo clube, né, que a vontade de voltar e levar o acesso é muito grande. Ah, tá bom, olha, eu tenho 30 segundos para falar de Gripenil, e eu tenho tanta coisa boa, porque o Fael é muito bacana com a gente, ele conversa muito bem. Então, nós estamos tranquilos, né, nós vamos ter você aqui, porque você vai ter mais um acesso na carreira, hein? Eu tenho... Tomara, cara. Vai ter mais um acesso. E é sobre isso que eu... Tomara. É sobre isso que eu quero falar com você. O Noroeste está dizendo que desistiu da competição, o São Bernardo... Quer dizer, o presidente do Noroeste... O presidente do Noroeste saiu, né, pediu a saída, São Bernardo queria acabar com o campeonato, mas você sabe que o futebol tem umas milongas, nós vivemos nisso há muito tempo, tem um chavecos no futebol que você não pode cair, não, de achar que o São Bernardo perdeu a vontade de subir ou que o Noroeste perdeu a vontade de subir. Agora, a verdade é que eles se enfraqueceram. Como é que você vê esses dois adversários que eram candidatos às duas vagas para o acesso nessa pandemia? Quais foram as perdas e se isso pode ajudar o comercial em alguma coisa, Rafael? Bom, primeiro que isso, para mim, é tudo breche, é tudo pressão, né, para se terminar... Primeiro, eu acho uma pauta de respeito com outros clubes, né, o Noroeste e São Bernardo pensar dessa maneira. Porque é usar de uma pandemia, é usar de um momento difícil que o país vive, que o mundo vive, né, só os do fluir, né, só os do fluir. Eu acho que todos deveriam se unir, isso aí, e querer essa volta e terminar, logicamente, dentro do campo, sem a canetada. Eu vi até uma matéria que a própria, até o vereador, da Câmara Municipal de Bauru, entrou também com indicação, para a gente querer o acerto do Noroeste. Eu acho que polícia, deixar de fora, deixar a polícia, deixar o polícia de fora se resolver com quem realmente entende de futebol. Então, primeiro, eu acho uma pauta de respeito com outros clubes, né, o São Bernardo que colocaram essa maneira, e o Noroeste também, né, porque os outros clubes também têm investimentos, os outros clubes também gastaram, né, e todos eles pedem uma volta, então, não podemos usar que é uma pandemia para o uso próprio também. contra as perdas, Rochinha, aquele negócio, nós também não sabemos, né, o que nós vamos perder. Todos vão vir mais enfraquecidos, não só pelo fato de perder atleta, mas também na parte física, técnica, até tática, né, pelo tempo que está parado. A volta vai ser muito difícil, o tempo de trabalho não vai ser o ideal para a retomada do campeonato, mas vamos ter que encarar, vamos ter que encarar. Então, é importante, né, que os atletas, eu sempre digo isso, que tenham a consciência, né, de se preparar, de se condicionar individualmente, não é a mesma coisa, né, mas é o que nós vamos ter que enfrentar. O começo vai ser muito difícil, eu estou acompanhando o campeonato dos europeus e mesmo sendo primeiras divisões, estão tendo dificuldade, dificuldade nas primeiras rodadas, contusões musculares, perdas e as substituições, isso vai ajudar bastante, nós temos, assim, substituições e o tempo técnico também, né, que em todas as partidas é importante também. Tá bom, olha, 30 segundos pra Gripe New enquanto o nosso professor toma uma aguinha, tá lá em São Paulo, na minha São Paulo, eu sou paulistano, adoro São Paulo, mas sou apaixonado por Ribeirão Preto, não é? E, bom, 30 segundos e aí uma pergunta que o torcedor do comercial tá querendo fazer. 30 segundinhos. Vou te atrasar pra reunião, vai ficar de caminha, hein, não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha, uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, 30 segundos, estamos de volta. Rafael, surgiu a possibilidade em Ribeirão Preto através de entrevistas aqui mesmo no W Sports News. A gente entrevistou a Cleisson, entrevistou a Cleisson como uma entrevista comum, normal, quando de repente ele se derrete de amores pelo comercial e a gente sabe que ele tem mesmo uma grande identidade dele, a Cleisson, com a torcida, com o clube. Nós entrevistamos o José Lourenço e o José Lourenço falou, nossa, seria ótimo, mas nós temos um treinador e nós vamos, claro, nós não fazemos nada sem o treinador avalizar. Entrevistamos o presidente do comercial de Miquiari, ele elogiou muito a Cleisson. E nessa entrevista a Cleisson falou que gosta muito de você, que vocês já trabalharam juntos, que ele tem um grande respeito por você. É um jogador com custo baixo, porque não vai precisar alugar apartamento, alugar casa, já é de Ribeirão Preto, já tem família por aqui. O Acleisson seria um bom jogador para o seu time nessa volta da Série A3, Soel? Sim, o Berro tem inimigo, para falar da possibilidade, também do Acleisson. O Acleisson foi um atleta realmente em 2018, lá no Juicário, fizemos uma campanha, é um líder nato, um líder nato, me impressiona até a força síntica que esse A3 ainda tem com 28 anos, lá no Juicário mesmo quando eu trabalhei com ele, eu queria tirá-lo aí do treino, queria tirar ele do treino para segurar ele mais um pouco, ele era o capitão titular da minha equipe, ele não, ele queria fazer tudo, queria participar, não sair do treino, fazia até mais, fazia até os complementos depois do treino, então não é a toa que está jogando até os 58 anos, é um atleta que se cuida muito e quando a Chuta falou da possibilidade de ele vir, é um reforço, é um reforço tanto de campo como fora também, você é um líder, vestiário, ele apaga os fogos ali dentro do vestiário quando atletas, muitas vezes, reuniões, é um atleta que vai vir somar e somar muito, agora não sei se você nem pode, o regulamento vai permitir, se você vai mudar o regulamento da Série A2 poder migrar para a Série A3 no mesmo estadual, ainda não foi falado nada disso, mas se for possível isso, vai ser de bom grato sim, a vinda do Atlético, que eu já conheço e é um grande profissional. Muito bem, agora a pergunta do nosso João Vitor Cristóvão, que acompanha o dia a dia do comercial, pois não, João. Fael, em relação ao campeonato, os dois times que vinham liderando a competição, o São Bernardo deve perder alguns jogadores, o Noroeste acabou dispensando todos os atletas, ficou sem presidente, agora tem uma reformulação interna dentro do clube, o Barreto teve jogadores despejados por falta de pagamento de aluguel, já está sem contrato com atletas, Olimpia, a mesma coisa, o comercial a gente vê que está mantendo uma estrutura, a diretoria continua a mesma, a maioria dos atletas vão continuar, você já declarou que vai continuar no clube até o final da competição, eu queria saber se mesmo com um bom momento comercial vinha, toda essa paralisação aumentariam as chances de um acesso do comercial pelo fato dos outros clubes estarem enfrentando uma dificuldade que aparentemente é maior do que o comercial enfrenta hoje, com ele? Então, eu não vejo assim também, a gente precisa esperar a primeira volta, a gente está ouvindo muito isso aí, jogadores que estão indo embora, atrasados de salários, despejo, e ninguém, a não ser o Noroeste, que acionou com a possibilidade de abandonar o campeonato, que acabou, que já fechou as portas, que não ia passar para a marca, que queria o acesso na canetada, eu só ouviu o Noroeste se manifestar em abandono, eu não vi nenhum clube, se manifestar em abandono de campeonato, nenhum time se manifestou, eu também não vi nenhuma notícia da imprensa, eu não vi falar nada, se vocês ouviram aí, se eles podem falar, eu não ouvi, então, eu creio eu que todos vão voltar assim, senão alguém já tinha se manifestado, se alguém já não queria, se não quisesse participar de a comunicação da federação que não tinha condição, esses clubes que você citou, então, eu creio que a retomada vai ter sim, não interesse, vai ser com o sub-20, com os jogadores da categoria de base, mas vai ter retomada agora a chance, cara, a gente vai decidir isso ali em campo, vai saber só quando começa o campeonato, as condições físicas, técnicas e táticas, né, para atingir o objetivo, eu creio que todos vão voltar assim. Agora, Rafael, você ganha um grande aliado que não é jogador, que não é, não é, não é bicho, não é premiação, mas é o gramado, gramado do Palma Travassos voltou a ser aquele gramado cobiçado de 10 anos atrás, eu estou aqui já há bastante tempo, e o gramado está uma mesa de bilhar, e você é um técnico muito técnico, que gosta da bola no chão, que gosta da saída rápida, que gosta de subir marcação, o gramado está muito bem cuidado, vai ser um grande aliado para você nos jogos em casa, né? Opa, já estava bom até quando nós estávamos jogando a Série A3, já era um gramado apto, a parte do futebol, e o pessoal tem mandado vídeos, mandado fotos, o Jabinha vai no estádio, o José Valente vai e filme, manda, eu falei, só falta a bola rolar agora, o campo está bem melhor do que estava antes, então vai ser, para nós vai ser muito bom, como você falou, o que gosta de jogar, o que gosta de intensidade, o que gosta de jogar, o jogo rápido, o que gosta desse jogo mais intenso, Então, creio eu que, para o comercial, vai ser uma arma muito boa aí, para atingir os casos de torneio de casa, que já estava acontecendo, graças a Deus, estava acontecendo, e que possa melhorar ainda mais, Tanto o tempo como o fórum também, mas o gramado está lindo mesmo, está muito bom. Bom, eu queria que você falasse um pouco da torcida do comercial, mesmo sem futebol, alcançou a melhor arrecadação do time, com 18 mil reais, com os ingressos virtuais, daquele jogo contra o Primavera, que não aconteceu, a diretoria criou a feijoada, deu mais um dinheiro, 15 mil reais, e com esse dinheiro vem podendo pagar alguma coisa para os atletas, para a comissão técnica, eu queria que você falasse um pouco desse engajamento do torcedor comercial, nesse momento tão difícil, que não abandonou o clube, e veja, Rafael, comercial, as duas melhores arrecadações do comercial foram com o time fora do campo, ingresso virtual, e a feijoada, eu queria que você falasse um pouco desse engajamento do torcedor do comercial, nesse clima de pandemia, quando muitos torcedores abandonaram muitos times, o torcedor do comercial não abandonou o dele. É, justamente, eu vejo essas manifestações, né, somente aí no comercial, como eu falei anteriormente, eu tenho acompanhado os noticiais dos outros clubes, para ficar atento, né, o que eles estão fazendo, e eu não vi nenhuma manifestação como a do comercial, como a torcida do comercial fez aí. Então, nós não estamos nem na liderança, nem na bicicleta, nós estamos ali, logicamente, nos oito ali, castitados, mas eu não vi equipes que estão acima da gente, fazerem a mesma campanha, a mesma campanha que estão fazendo para o clube, né. Então, isso, cara, é uma torcida apaixonante, é uma torcida, né, que cobra, que vai ao estádio quando o time está bem, realmente, né, e lota, é uma torcida que curva o seu time, que incentiva o seu time, então, só tem a parabenizar o que o torcedor tem feito, né, e parabenizar a minha confiança que eles estão acreditando no nosso trabalho aí, e buscar esse acesso. Então, eles estão fazendo isso justamente porque viu que nós temos essas condições de buscar uma coisa melhor dentro do campeonato. Fael, o comercial está pensando, sim, em trazer, pelo menos, uns dois, três nomes para você, né, para melhorar e para subir. Você tem indicado alguns nomes à diretoria do comercial para essa volta do campeonato, que são de sua confiança? Então, o nome eu tenho, mas eu só quero trabalhar com o nome, e eu falo isso com a diretoria, a partir do momento que houver perdas também, porque a gente não pode buscar nomes no mercado e deixar também buscar por buscar. Nós temos hoje um grupo aí, um grupo fechado, nós poderíamos buscar depois, na fase classificatória, no octogonal, mais quatro, por isso, mais quatro, nos reforços aí, que é o que permite o regulamento, embora, a mudança, vai ser diferente, não sei quais as mudanças que vão ter também, ganhamos um reforço, vamos ganhar um reforço na volta dos trabalhos, que é o cortejo, já está recuperado, já está treinando, fisicamente, se condicionando, creio eu que tenha condições já de trabalhar com bola na volta dos trabalhos. Nós podemos só falar em reforços, reforços por posições, como saber realmente o que nós vamos perder, porque não tem como você buscar reforços, sem saber o elenco que vai voltar. Então, eu tenho que conversar com a Jesus, temos nomes, temos nomes, temos ali tudo guardadinho ali para alguma perda, tem muitos jogadores no mercado hoje, empregados, bastante jogadores, tem equipes aí que estão terminando estadual, ou que não renovaram contratos, mas eu prefiro, o nosso maior reforço vai ser a renovação do nosso grupo, eu sempre digo isso, o grupo estava dando uma resposta boa, não digo time não, o grupo deu uma resposta boa, então os reforços tem que ser pontuais para a gente não fazer pesquisa nem gastar a toa, que não é época nem gastar a toa, tem que buscar reforços aí pontuais. Uma crescita, uma crescita, um reforço pontual. é, e para a gente terminar esse papo muito agradável, é muito bom você, quero te agradecer muito por essa entrevista, porque torcedor do comercial fica ansioso, fica ansioso por você, pelos jogadores, e a entrevista está sendo fantástica. O Fael, você acredita, claro, que você tem um time que tem mais investimento, eu transmiti vários jogos, como o locutor da Rede Família, a Rede Família estava fazendo a Série A3, eu realmente achei o time do São Bernardo muito inteiro, né, mas tropeçou, perdeu para o Primavera, por exemplo, o Noroeste muito bem montado pelo Luiz Carlos Martins, só que veio a pandemia e tudo parou. Você acha que esta volta, agora, iguala todos os times no mesmo nível, até quem tinha um pouco mais de investimento, Fael? A Série A3 é muito invernada, você fala um investimento grande assim, você vai para o Noroeste, mas não foge muito de outro investimento, não, você pode perceber disso, você pode ter uma estrutura melhor, mas não foge muito, a Série A3 é um nível, né, investimento médio, médio para baixo, não é altíssimo, eu vejo aí, eu vou para trás de uma equipe, não investe tanto, todo ano está piscando uma varinha no G8, na Série A2 mesmo, que eu tipo, tem 2018, eles com salários atrasados, dificuldade, e tudo lá, até para transporte, até greve, teve, até greve, teve chegado na classificação, revelado vários jogadores, então, não é o ideal, isso não é o ideal, mas, o investimento, o oferecimento, tudo é resolvido, é bem ligado, eu acho que, não vai ser investimento, não vai ser estrutura, vai ser realmente ali, como vai voltar cada equipe fisicamente, como vai voltar a equipe, então, nivela nesse quadro aí, pode nivelar o lado físico, quem estiver melhor, quem estiver melhor, preparado, principalmente fisicamente, né, porque praticamente, o trabalho de adião, é um trabalho mais analítico, né, é um trabalho mais de posicional, e no jogo não, né, no jogo é intensidade, se você não estiver bem preparado, né, quando a gente gosta de jogar, aí a perca, a perca, e pode se igualar, sem técnica, praticamente. Dentro da sua programação, você está pretendendo voltar com os treinos, quando, Fael? Ah, eu queria voltar ontem, eu queria voltar dois meses atrás, dois meses atrás, eu, quando saí, quando começou a pandemia, eu marquei a volta para 20 dias, quando começou a pandemia, desde 20 dias, nós vamos treinar, hoje nós estamos lá, 100 dias, 100 dias sem trabalhar, então, vai te dando pânico, vai te dando ansiedade, vai suando as mãos, o meu computador nem quer me ver mais, tanto que eu meço as pedrinhas aqui, então, é foda, a gente quer voltar para campo, quer pegar uma pista, quer pegar a plancheca, quer ir para o vestiário, quer dar treino, quer voltar na competição, quer voltar a ter cobrança, então, é isso, a gente vive disso, tem muita falta disso, então, não tem, o meu rocheiro pode falar quando volta, já, já, já fiz vários planos e não deu certo, só, só, será? E tá bom, Fael, pô, eu quero te agradecer demais, parabenizar o João Vítor Cristóvão, porque conseguiu ter você aqui com a gente, ao João Vítor Menezes pela produção, eu tô muito feliz em te entrevistar, porque a gente fala de futebol, e a gente também tá igual você, morrendo de saudade, de ver um futebol, de narrar um futebol, então, enfim, claro que o futebol da Europa já tá em atividade, mas nós somos brasileiros, nós queremos ver a bola rolar aqui no nosso futebol. Fael, muito obrigado pela sua entrevista, um final de semana abençoado pra você e toda a sua família, e a gente não vê a hora da bola rolar e pra gente ter você aqui pertinho da gente. Obrigado, final de semana abençoado pra você, Fael. Obrigado Rochinha, obrigado João, obrigado a todos vocês aí, obrigado sempre pelo apoio, e esperando com vocês, voltar logo, voltar, e tanto nós aqui com vocês, devem estar sentindo uma falta danada, de narrar um jogo, de dar uma cornetada, então, logo, logo, vamos voltar aí, se Deus quiser, uma abraça a todos, tá bem, bom final de semana. Obrigado, querido, obrigado mesmo, aí o sempre simpático técnico, Fael Júnior, batendo um papo com a gente aqui, né, pra agradecer ao Fael, que foi muito gentil nesse bate-papo, foi bem bacana, eu tenho certeza que o torcedor do comercial tava morrendo de saudade, de poder ouvir o seu treinador, de poder falar com o seu treinador. Bom, deixa eu falar de Agrimac agora, Joãozinho, 30 segundos a gente volta pra comentar a excelente entrevista de Fael, falou de tudo, falou de Gramado, falou do Acleis, falou de Reforço, falou do Noroeste, falou do São Bernardo, falou da torcida, falou de tudo, 30 segundos pra Agrimac. No campo, precisão é produtividade, e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus Bom, tá aí, portanto, uma entrevista bastante esclarecedora, hein, João Vitor? Acho que falou de tudo, né, o técnico Fael Júnior. A gente já tava com saudade da fala do técnico do Leão do Norte, né? É, o Fael mostra mais uma vez o poder que ele tem em cima do grupo, né? Como ele passa confiança para os atletas dele. Até porque ele chegou logo em seguida, depois de dois jogos, já alterou sete jogadores, sete titularíssimos, como o Guti, que era capitão da equipe, por exemplo, a Demir, que tava jogando no comercial há um bom tempo. E ele mesmo assim conseguiu deixar o grupo coeso, o grupo junto, né? Ele não perdeu a mão do grupo, não deixou picuinhas ali atrapalhar no seu trabalho. E aí, quando ele vem aqui e fala, é, eu não quero que venham novas, não nessas palavras, né? Mas a melhor coisa que seria pra mim, as melhores contratações, é manter o meu elenco, é o pessoal que já tá trabalhando lá. Não pense em contratações além deles, além dessas pessoas que já estão trabalhando comigo. O que acontece? Ele ganha ainda mais força com o seu grupo, ainda mais força com os seus jogadores, uma moral ainda maior, né? Porque ele dando essa moral, essa força pros seus atletas, isso retribui pra ele, isso volta pra ele também, na hora dele conseguir controlar o seu elenco. Agora, Rocha, já vou falar aqui, vou afirmar, o Aclaysson vai jogar sim no comercial na Série A3. Porque pelo que ele falou, é uma contração ponta a ponta. É que tem aquele regulamento que jogador da Série A2, que os jogadores das divisões não podem ser contratados pelos times. Não é esse o regulamento? É, o regulamento, na verdade, ele disse que o time não pode, o jogador não pode disputar na mesma divisão em dois times diferentes. Então, como ele tá na Série A2, ele vem com a Série A3, mas tem aquela regra, né? Como você já falou aqui, pode ser que a federação já autorizou novas contratações, jogadores de clubes que perderam atletas, podem contratar pra repor esses atletas, é o caso do Santo André, que já contratou um goleiro, inclusive, pro lugar do Fernando Henrique. Então, o comercial também deve fazer isso, caso perca um dos 12 atletas que tenham seus contratos já encerrados. e eu acho que isso vai ser liberado, viu Rocha? Vai conseguir liberar? Não tem, porque, pô, no caso excepcional, como esse ano. Exato. O fato é que o Aclaysson tá no comercial, né? Porque o Zé Lourenço gosta dele, o presidente gosta dele. E aí, o Fael revelou na entrevista que o Ademir chegou a ligar pra ele, falou, ó, temos aqui o Aclaysson, vamos. Ele já, aliás, elogiou muito a Aclaysson. E ele soltou na entrevista que o Aclaysson já é uma contratação pontual. Então, ele falou, ó, a gente quer manter o mesmo elenco com contratações pontuais. E o Aclaysson é uma contratação pontual. Então, na minha opinião, ele já vai jogar no comercial, sim, nessa série a três, viu Rocha? Bom, bom dia pra galera que tá aqui com a gente. O Paulo Henrique, bom dia. O Cocão, lá de Franca, bom dia. Marcela Nacone, bom dia, Rocha. Saudações, amigos. Valeu, Marcelinho. O Elias Isaac. Ficou sem áudio a entrevista, não? Um finalzinho. Voltou? Então, perdão aí, gente. Ficou sem áudio só um pouquinho, mas aí voltou, né? Perdeu o áudio a galera, Paulo Henrique, sem áudio. Voltou o áudio, tá dizendo aqui, não é? E a galera podendo participar com a gente. Bom, vamos lá agora. Fala do Botafogo, do Tricolor de Santa Cruz. Hoje saem os resultados dos exames de Covid-19. Não temos ainda, né, João Vitor? Na verdade, os resultados, né, a assessoria de imprensa do Botafogo falou que ainda está dependendo da comissão médica, né, da parte médica do Botafogo, de liberar para eles mesmo todos os laudos, né, que vai ser, além de ser feito o teste do Covid, é feito um teste clínico, os atletas passam por uma coisa, enfim, depois de tanto tempo fora do clube, ele vai ser musculatura, tudo isso vai ser analisado e aí vai ser esse laudo todo junto nessa sexta-feira, vai sair no final da tarde, viu, Rocha? A previsão é que o laudo saia hoje no final da tarde, então a gente já vai ter no site wsports.com, né, toda a documentação que o Botafogo enviar para falar quais atletas contraíram ou se teve ou não atleta que contraiu o Covid-19, né? Bom, tá legal, portanto aí o Botafogo, agora vamos dar uma passada nas notícias do dia, porque ontem a CBF emitiu um comunicado, só vai rolar campeonato estadual e campeonato brasileiro da série A, série B junto, né? Nós vamos acompanhar as notícias do dia, você não precisa mais entrar de site em site, a W Sports faz isso para você, os principais sites, o Esporte Interativo, o Lance, o All, a Gazeta Esportiva, o W Sports, o Futebol Interior, a gente tem tudo para você aqui, vamos dar uma olhada nos principais, aí está, o Esporte Interativo, Cruzeiro anuncia vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e pagar dívidas. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês aí, quando o comercial e Botafogo falavam em fazer a vaquinha para arrecadar dinheiro, virava gozação. Ah, Botafogo, pô, onde que chegou o futebol de Ribeirão? Olha aí, Botafogo fazendo vaquinha para sobreviver, né? Olha o comercial, comercial fazendo vaquinha para sobreviver. E essa manchete aí? O maior vencedor da Copa do Brasil fazendo vaquinha para pagar jogador, para pagar dívida. E aí? Gente, o mundo mudou, né? Nós estamos vivendo num mundo diferente. Gente, repito, se bota uma notícia dessa lá no site W Sports, lá no Globo Esportes, meu amigo João Fagiolo, dos meninos, lá no tribuna do Murilo Bernardes, rapaz, isso vira gozação, olha lá, está quebrando, está falindo, Botafogo está falindo, está fazendo vaquinha, olha o comercial está quebrado, vai acabar, está fazendo vaquinha, o maior vencedor da Copa do Brasil, perde a vergonha e bota aí, estamos precisando fazer uma vaquinha para pagar a dívida. Vamos lá para mais uma informação para você, agora do site Futebol Interior, Série A e B devem iniciar em agosto e acabar apenas em 2021, vai lá para fevereiro de 2021. Mas olha, para começar em agosto e terminar em fevereiro o Campeonato Brasileiro, vai ter mudança no regulamento, hein? É, Rocha, com certeza vai ter uma mudança no regulamento, mas o que vai colaborar com isso na questão dos atletas, né? Cinco substituições, você vai poder atirar mais atletas, vai poder contratar às vezes até um atleta que não está bem fisicamente para colocar ele em um momento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Valdívia no Palmeiras. Imagina se o Valdívia vem para o Palmeiras, o Joãozinho já não está querendo. Nem eu, nem o Roroso. Imagina se o Valdívia vem para o Palmeiras para jogar meio tempo, vamos lá, um tempo, porque vai poder fazer mais quatro substituições, um comercial contratar um jogador mais experiente talvez, não é o caso, ou o Botafogo. O Botafogo, a gente está falando aqui quanto tempo que o Botafogo precisa de atletas, precisa de jogadores para contratar e reforçar o seu elenco. Pode trazer um cara aí mais cascudo, que sabe que não tem condição de jogar um jogo inteiro, mas ele pode participar de um segundo tempo, quando está precisando dele, ele vai poder participar, porque vai ter espaço para isso, vai ter espaço para você colocar um jogador mais experiente, que vai trazer uma qualidade maior para o clube, para o time, e depois tirar ele, parece que você vai ter mais quatro substituições e não mais duas. Então, vai ter condições sim, na minha opinião, de estender o campeonato e fazer mais jogos num espaço curto de tempo, viu, Rocha? Bom, aí, portanto, a notícia do futebol interior. Vamos lá para mais um site, Série A e B do Brasileiro. Peraí, pulou! Não, aquela é antiga. Ah, antiga, pulou. Bom, aí é o Gazeta Esportiva. Casares critica planejamento de São Paulo. Não podemos ter reserva ganhando 400 mil. O Casares, inclusive, atenção, deve estar conosco a semana que vem, tá? Temos um relacionamento de amigos aí e o Casares deve estar aqui a semana que vem para poder bater um papo com a gente. Está certíssimo. 400 palpa jogador reserva? Ah, vai me desculpar, Sô. Né? Bom, vamos lá para mais uma notícia. Previsão da CBF retornar ao Brasileirão é no dia 9 de agosto, contrari os clubes paulistas. Né? Os clubes paulistas não estão querendo. Porque vão estar ainda muito aquém, né? De uma preparação para o Campeonato Brasileiro. Diferente dos clubes cariocas, né? Os clubes grandes aqui do estado de São Paulo já estão bem unidos, né? Já marcaram volta de treino na mesma data, não querem uma disparidade física na competição. E aí vai entrar naquela coisa, né? Os clubes cariocas já vão estar à frente dos paulistas nessa volta do campeonato. Até porque o Flamengo já treina há mais de mês, né? Então, os paulistas, na minha opinião, têm razão sim em tentar combater e tender um pouquinho mais para frente a volta do Campeonato Brasileiro para eles poderem voltar no mínimo ali fisicamente bem, né? Para poder jogar contra o Flamengo, contra o Vasco, contra os clubes que já estão treinando há um período de tempo maior. Vamos lá para mais uma informação para você. Você tem todas as notícias dos principais sites do Brasil. Você não precisa ficar mais abrindo o portal. A gente traz para você na tela. Flamengo deve liberar o processo de criação da Liga, diz deputado Aulance. Deixa eu falar um negócio. O futebol brasileiro não tem competência para fazer nada. Os dirigentes do futebol brasileiro não têm competência. Vou dar um exemplo. Onde foi parar a Liga Rio-Sul-Minas? Não teve a Liga que incluía o Sul? A primeira que foi chamada de primeira Liga? Os times do Sul, os times de Minas e do Rio? Começou a brigar. Segundo ano já começou a ter briga, começou a ter pau, começou a ter divergência. Os dirigentes do futebol brasileiro são amadores. Eles não são, na sua maioria, profissionais. Eles pensam neles. Eles não pensam no coletivo. O Brasil teve, lá atrás, lembra da Copa União? A grande oportunidade de se transformar numa Liga naquele ano. Não teve competência. Como é que se chama o campeonato francês? Liga 1, Ligue 1. Como é que se chama o campeonato da Inglaterra? Primeira Liga. Então, nós tivemos oportunidades para tornar uma Liga. E vai tornar uma Liga para quem? Vai vender para quem? Essa Primeira Liga não conseguiu vender quase nada de televisão? Então, esquece. Isso é conversa fiada. Isso é um tiro no pé. Eu sou contra muitas coisas que a Globo faz. Eu sou contra muitas coisas. A Globo não pode colocar futebol 10 horas da noite. A Globo não pode colocar um jogo do Botafogo 5 horas da tarde numa segunda-feira, como já fez. A Globo não pode colocar um jogo de Campeonato Paulista 1ª Divisão, sexta-feira, às 5 horas da tarde, como já fez. Eu tenho várias coisas contra a Globo. Só que é o seguinte, os clubes não têm competência para fazer dinheiro. E ainda dependem do dinheiro da Globo. Tanto que os caras agora estão numa situação, o Campeonato da Globo, o contrato da Globo com o futebol, vai até 2024. E tem um monte de clube que já adiantou a verba da Globo até 2022. Como é que vai ser contra a Globo agora? Já adiantou o dinheiro da Globo até 2022. Como é que vai ser contra a Globo na medida provisória que foi editada na sexta-feira passada? Então isso é mentira. O Flamengo está se achando. O Flamengo está numa máscara incrível. Então eu acho que o Flamengo tem que ir um pouquinho mais devagar. Vamos lá para outra notícia. Tem competência para fazer liga do futebol. Congresso consulta clubes e escuta que maioria aprova MT do Flamengo. Será que é a maioria? É, segundo a informação dessa notícia aí, tem uma liga nacional dos clubes. E foi consultada essa liga e a informação é dos bastidores, do UOL ali, de Belo Horizonte. E São Paulo fizeram a matéria em conjunto. Que a maioria dos clubes aprovariam, viu Rocha? Mas foram escutados poucos clubes, na minha opinião. Apenas os clubes grandes, clubes que têm condições e competências. Por exemplo, a TV Palmeiras. A TV Palmeiras hoje faz uma transmissão ao vivo, consegue divulgar, consegue arrecadar dinheiro. Mas aí um clube menor, por exemplo, sei lá, a Chapecoense talvez não consiga. Algum outro clube que tenha menos torcida e que não consiga ter a potencialidade de venda de que os clubes das capitais, principalmente São Paulo e Rio. Então falta muita coisa ainda. Falta escutar muito mais clubes estaduais, isso vai afetar muita coisa. Então, com calma, né? Vamos com calma aqui para ver o que vai virar isso. Até porque, sei lá, vai que o UOL às vezes quer que a Globo perca os direitos mesmo e solta essas matérias. É, cara, agora cada um vai puxar. A sua sardinha para o lado. A Turner vai puxar para o lado dela. O UOL tem interesse. Claro que o UOL tem interesse que o futebol saia da mão da Globo. Por que o UOL tem? Porque o UOL já transmite futebol ao vivo. Consegue. O UOL já transmite. Então, quanto sair da Globo, cada um vai pegar um filão. O Flamengo, por exemplo, se ofereceu para a Record. A Record falou, não tenho grana. E o Botafogo, como é que vai ficar nessa? E o Juventude? E a Ferroviária, perdão, o Bragantino? É um time milionário? Mas desculpa. Não tem apelo, né? É um time riquíssimo? Mas quem é que vai querer ver o jogo do Bragantino na TV? Porra, desculpa. É um time riquíssimo. Talvez o melhor time com mais dinheiro em caixa hoje, sem dívida. Mas quem é que vai comprar o jogo do Bragantino para passar na televisão? Vamos lá para mais uma. Aí é do W Sports. Aí é uma matéria muito bonita que o João Cristóvão fez aqui. A situação dos clubes, do Guarani. Uma matéria sensacional. Aliás, foi um sucesso essa matéria ontem. Essa matéria ontem foi muito, muito, muito acessada ontem. Vamos lá para mais uma informação. Diretor do comercial fala da possível chegada de reforços para o restante da Série A3. E vão chegar. E vão chegar. O comercial vai contratar jogador sim. A gente já sabe. Não vai mexer nisso agora. A única contratação nesse instante é mesmo a do... A Clayson. Já conectou todos os lados. Todo mundo aprovou. E agora depende da Federação Paulista de Futebol anuir isso. Exato. Vai depender da Federação autorizar... Mas por que precisa? Ele estava na Série A2? Então, acho que nesse caso, vou confirmar só depois, acho que não precisa. É apenas clubes que disputam a mesma divisão no campeonato. Quantos minutos de programa nós temos, Joãozinho? Oito minutos. Vamos fazer o seguinte. Tem um intervalo ainda, João? Tem. Tem mais páginas de site para a gente ver. O programa ao vivo é gostoso porque é isso. É um bate-papo, né? É um botequim. E nós vamos levantar isso aqui. O que diz o regulamento da Federação Paulista de Futebol? Porque também pode servir para o Botafogo, né? De repente pode servir para o Botafogo. Um intervalo a gente volta já já na busca desse trecho do regulamento. É um programa de televisão com a velocidade do rádio para você. Completo o polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirmos os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe. E possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a AgriMap. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na AgriMac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. AgriMac Pneus. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623 5150 e 99143 4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Estamos procurando aqui o item, mas o João já tem uma informação. São regulamentos específicos para cada competição. Então, o regulamento da Série A1 proíbe que jogadores da mesma competição participem de mais de um clube no mesmo ano. Na Série A2, a mesma coisa e na Série A3, a mesma coisa. Então, os clubes não podem ter troca de treinadores na primeira divisão, nas mesmas divisões. Então, por exemplo, o Faio Júnior não poderia ir para o Noroeste agora, mas ele poderia ir para um clube de Série A2 ou de Série A1. São regulamentos separados, são três regulamentos específicos para cada competição. Então, você transitar de divisões, não tem problema. Bom, a gente falou agora há pouco sobre essa MP. Veja o que o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Estado de São Paulo, meu amigo, inclusive, Rinaldo Martorelli, fala sobre isso, baita cara. Olha, é um amigo muito querido, o Martorelli. Vamos ver essa matéria gravada dele. Amigo atleta, público do esporte, sou Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo. Estou aqui para falar um pouco, para fazer com que vocês pensem a respeito das consequências da medida provisória 984, editada 18 de junho pelo governo federal. Na verdade, isso se constitui um roubo, um assalto a uma armada ao direito do atleta, ao direito de arena do atleta, que é aquele que ele tem direito pela exploração da sua imagem. A gente tem, inclusive, a gente está começando a mandar pedido para os atletas para que eles digam assim, não, eu não concordo com a retirada do direito de arena. É essa a intenção, porque se o dinheiro, os valores forem para os caixas dos clubes, e a gente sabe como a coisa está acontecendo, não vai chegar, esse dinheiro não chega nos atletas. Então, mais do que nunca, é hora do apoio do público em geral, porque trata-se de uma grande justiça, e apoio da categoria. Por isso que a gente está pedindo para você, traga um videozinho, manda para nós. Eu não concordo com a retirada do direito de arena do meu bolso. Eu mereço e eu tenho toda a condição de recebê-lo. Um grande abraço. E aí, portanto, o nosso Rinaldo Martorelli. Lembrando que essa medida foi editada na sexta-feira, ela tem 60 dias para ser aprovada na Câmara dos Deputados. Caso ela não consiga ser aprovada nesses 60 dias, a partir da última sexta-feira, automaticamente ela terá mais 60 dias. Por isso que a gente fala que o tempo de uma medida provisória é de 120 dias. E eu não sei como é que vai ser isso. Eu acho que realmente isso é um tiro no pé dos times. Eu acho que o Botafogo já deve se manifestar contra imediatamente. Como eu acho que o Bragantino deve se manifestar contra imediatamente. Enfim, só vai beneficiar os grandes. E grandes de verdade. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Atlético. Eu não sei se beneficia o Botafogo do Rio. Ah, mas o Botafogo do Rio é um grande. Não sei. Então, é uma coisa que tem que ser muito discutida. Se eu entendi bem o que o Martorelli disse, os jogadores não receberiam o direito de arena, o direito de imagem, no caso. Porque quando a gente escutou a palavra do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre a CMP, ele disse que 5% do valor acordado com a venda do jogo, Então, vamos lá, o Flamengo, sei lá, vende por 10 milhões aí um jogo, um jogo qualquer lá no Maracanã. 5% desses 10 milhões seriam destinados aos atletas como um direito de imagem. Agora, o que o Martorelli está dizendo, se eu entendi bem o que ele passou aí, não é bem dessa maneira, né? Os jogadores não receberiam esse direito de arena, enfim. É esquisito. Ficou uma coisa... Duas pessoas importantes, mais importante o Martorelli no futebol do que o presidente, mas que falaram coisas diferentes. Eu não entendi direito a fala do Martorelli aí nessa questão. Legal. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esse programa já vai estar nas redes sociais, no YouTube, já vai estar no Facebook para o torcedor comercialino. Inscreva-se no canal W Sports News do YouTube. Quando começa o programa, você logo será avisado a partir da semana que vem. Obrigado pelo seu carinho. Final de semana. Estamos muito pertinho do dia 1º de julho. O 1º de julho é quando os times voltam a treinar. A arena vão ter notícia do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Botafogo, da Ferroviária, do Guarani, da Ponte Preta. Mas eu queria, inclusive, cumprimentar toda a equipe W Sports, porque a gente vai para mais de 90 dias de pandemia, né? São quase 100 dias de pandemia e o programa W Sports News trouxe matérias aqui maravilhosas, entrevistando gente importante. E vai continuar assim. Bom, obrigado pelo seu carinho. Fiquem com Deus. Um final de semana abençoado. E W Sports News, a sua paixão é a nossa inspiração. Bom final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto